Oi, está começando o 99º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Duas vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Não seguia nada, não me interessava, acho que tinha um grande desinteresse, quase como uma resistência mesmo. E aí quando meu pai morreu, eu fui surpreendida por essa série de regras que foram profundamente alentadoras. Alguns teóricos dizem assim, olha, esse déficit de ritos coletivos está sendo suprido pela literatura de luto. Então a gente não fala, mas a gente escreve. A gente escreve cada vez mais sobre o luto e ele é uma forma coletiva. Bom, essas vozes são da Natália Timmerman e do Christian Dunker, que são os nossos convidados do episódio de hoje. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre eles, mas antes eu quero avisar que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. O romance autobiográfico O Deserto e Sua Semente, do argentino Jorge Barombiza, tem em seu cerne uma trágica história familiar. Nos anos 60, um homem ataca a esposa com ácido sulfúrico, desfigura seu rosto e se suicida logo em seguida. A trama acompanha a peregrinação do filho do casal, ao lado da mãe, na tentativa de reconstruir seu rosto. A história, de fato, aconteceu com os pais do autor e é apenas o início de um ciclo de tragédias envolvendo a família. Recusado por diversas editoras, o livro acabou sendo lançado apenas nos anos 90 e foi considerado uma obra-prima da literatura pela crítica. Para conversar sobre O Deserto e Sua Semente, o escritor e editor Emílio Fraia recebeu a pesquisadora Laiane Marchon e o crítico literário e escritor Alejandro Chacoff. O episódio já está disponível no seu tocadão de podcasts favorito. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto para compras direto no site da editora. Bom, o tema do episódio de hoje é o luto. O luto tem sido um tema muito recorrente na literatura contemporânea e, na verdade, na literatura de todos os tempos, né? Só que o luto nos últimos anos ganhou novas camadas de significado, principalmente depois da Covid-19, das guerras que a gente está assistindo e de tantas situações em que a morte acaba aparecendo na nossa frente sem que a gente pensasse sobre ela. Bom, e esse luto pode ser pelo pai, pela mãe, pelo filho ou pela filha. Pode ser por um parente, por um amigo e até por mortos que a gente nem chegou a conhecer em vida. A Natália Timerman, que é autora de Copo Vazio, acabou de lançar pela editora Todavia o romance As Pequenas Chances. Nesse livro, ela conta o processo de luto que ela enfrentou logo após a morte do pai. Já o Christian Dunker faz uma análise sobre o luto a partir também de uma experiência pessoal nesse que é o mais pessoal de todos os livros dele, Lutos Finitos e Infinitos, que acabou de sair pela editora Planeta. Esse livro foi escrito logo depois da morte da mãe dele, é uma espécie de um trabalho do luto, como dizem os psicanalistas. E mistura essas reflexões pessoais, essa experiência que ele viveu, com a grande carga de leitura de teoria psicanalítica e literatura e muitas referências às quais os leitores do Dunker estão acostumados. Bom, então sem mais delongas, vamos para a conversa com a Natália Timerman e o Christian Dunker. Nós estamos aqui com a Natália Timerman. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Eu fiquei outro dia besta ao constatar que você ainda não tinha vindo aqui dar entrevista. É uma lacuna aqui nossa, que estamos reparando neste momento. Ah, que alegria. Agradeço muito o convite para estar aqui. Um enorme prazer. Legal. Seja bem-vinda. E você, Christian, seja bem-vindo. Esse livro é um livro denso, ele é um livro de quase 500 páginas e traz muito da sua produção teórica. Ao mesmo tempo, eu percebo também carregado de experiência pessoal. Você que é um grande psicanalista, um grande teórico, mas também um autor voltado para o leitor não especializado, como é que você encaixa esse livro nessa produção sua? É para psicanalistas em formação? É para a pessoa que está em luto e também quer encontrar um consolo? É, eu acho que é um livro que tem essa pretensão de ser, assim, para um público amplo, mas também para especialistas. Costumo dizer que se a coisa ficar complicada demais, vá para o próximo capítulo. Talvez nele você encontre ali o fio da meada do livro. Ele é certamente o livro mais pessoal que eu já escrevi. De fato, parte da experiência da perda com minha mãe, mas que foi se encadeando durante a redação com a Covid, com a perda de incontáveis vidas e também com a perda do meu analista, né? Que acontece nesse contexto e que pediu, assim, que a gente tivesse um funeral, um momento de despedida. E que passa também por sonhos meus, relatos de caso, que sempre são, assim, uma escrita mais pessoal, né? Termina com uma carta da minha esposa. Então, é um livro, assim, do ponto de vista discursivo, bastante heterogêneo. E isso é muito lindo nesse livro, porque eu acho que você já tem uma escrita muito clara, né? Mas ele se alia a esse rigor teórico, né? E essa abertura pessoal, onde você, de repente, começa a contar um sonho ali, quase inesperado, a gente lê esse tipo de coisa. E você não parece estar temendo muito essa exposição, né? Vamos considerar que essa não é uma fórmula exatamente nova, né? A interpretação dos sonhos, esse livro inaugural da psicanálise, foi feito num momento de luto do Freud, que tinha perdido o pai. E a ampla maioria dos sonhos ali discutidos são de autoria do próprio Freud, né? Então, essa conexão entre teorização em si mesmo e autoficção, ela tá na origem da psicanálise. Inclusive, em diversos momentos, a gente discute se é um caso clínico, se é um romance, se é um conto, se é um sintoma, se é uma forma poética, vamos dizer assim, aprisionada. Essa relação, ela é bem antiga, né? Na psicanálise. E você faz esse arco também, que vai dar perda da mãe à questão mais social do luto, o luto vivido num país. E mesmo nós, como latino-americanos, agora, com os 50 anos do golpe no Chile, quer dizer, são lutos sucessivos. Uma cadeia de lutos tem, acho que, em algum momento, que você usa essa expressão, né? Você quer explicar o que são os lutos finitos e os infinitos? É um confronto entre dois modelos diferentes do Freud, que é um modelo que tá em luto e melancolia, e que, se a gente enxerga ele com um certo recuo, ele vai narrar, assim, o luto como um processo muito individual. Aliás, é o texto do Freud onde, mais vezes, ele usa a palavra eu. É um trabalho solitário que combina muito com o momento, vamos dizer assim, de silenciamento do luto e de solidão no luto. Esse modelo, ele é distinto do modelo Lacan, que estressou inúmeras vezes a importância dos lutos coletivos, os rituais funerários, e que trouxe a tragédia, a tragédia enquanto fato social e estético, como um modelo pra pensar o processo de luto e torná-lo sincrônico com o processo da análise. Lutos finitos e lutos infinitos é uma paráfrase de um texto do Freud chamado Análise Finita, Análise Infinita, no sentido de que toda análise termina, o ideal é que ela encontre um ponto de resolução daquela transferência, mas que aquele ponto, ele abre pra pessoa que fez essa jornada a ideia de que a análise é pra sempre, né? Você tá sempre às voltas com o seu desejo, com os seus sintomas, com o seu inconsciente. Usando um pouco essa assimetria, veio a ideia de pensar lutos que não se resolvem só pelo encadeamento do luto individual, daquela pessoa com perdas pregressas, mas que se abre pra lutos abertos daqueles que estão à nossa volta e no limite de todos nós. A palavra luto infinito, ela aparece num historiador americano que retrata uma batalha durante a Guerra da Secessão, onde sobraram assim 15 pessoas numa cidade de 30 mil habitantes. E daí ele diz assim, esse luto pra essas pessoas que sobreviveram vai ser um luto infinito, porque elas perderam o outro com o qual elas podiam propriamente realizar e terminar o seu luto. Então, disso, a gente vai pra o luto das famílias que têm o corpo do desaparecido jamais encontrado. Aconteceu também na minha família, né? Que o meu avô desapareceu lutando na Rússia. E que a gente pode, então, ligar com a ideia de que o luto infinito, ele é um ato ético e também político. Há momentos em que uma pessoa, um coletivo, decide que eu não vou encerrar o luto. E o meu luto vai se transformar numa relação, uma rede com outros lutos e isso permanece em aberto enquanto certas condições de justiça, de reparação não forem dadas. Inclusive, condições que envolvem uma certa elaboração estética, às vezes. Sim, e a dimensão estética tá muito forte no livro da Natália, né? Natália, eu queria falar com você um pouco sobre esse seu livro, que é tão complementar ao do Christian e ao mesmo tempo tão diferente, né? Parece que você se retira um pouco dessa parte mais, entre aspas, teórica, vamos dizer assim, pra usar a palavra que eu usei pra perguntar pro Christian. E você vai, parece que você zera, que você receta a sua subjetividade mais treinada de profissional pra viver o luto do seu pai de maneira plena, né? Achei ótimo que eu ia conversar com o Christian, que eu falei que, bom, eu vou entender um pouco mais sobre o meu livro. Porque quando eu escrevi, se eu pensei em alguma coisa, foi do ponto de vista literário, né? Aliás, isso acontece com todos os meus livros. Talvez não o Desterros, que foi um desdobramento do meu mestrado em psicologia. É um livro de não-ficção sobre o meu trabalho em um hospital penitenciário. Mas quando eu escrevo literatura, eu acho que não dá pra eu me despir da psiquiatra, que eu também sou. Mas não é ela que fala, não é ela que escreve. Ela tá ali, de alguma forma, acho que um olhar clínico, hermenêutico, que acho que nunca vai embora. Mas a minha escrita, ela não tem nada de teórico, não é uma aplicação de uma teoria. Até outro dia me perguntaram, que estágio do luto você tá depois da escrita desse livro? Eu não soube responder, porque não foi assim que eu pensei. E eu acho que se escrever, pra mim, é uma forma de pensar. Eu acho que a minha escrita, ela é mais verdadeira, acho que ela acontece mesmo quando eu tô escrevendo sobre alguma coisa que eu não sei. É uma escrita como uma forma de investigação até, sabe? Eu sei algumas coisas, assim, eu sei uma estrutura, mas como essa escrita vai se dar, é quase como dar passagem a isso mesmo. Mas eu achei que tem uma curiosidade intelectual no seu luto, pelo menos na narradora deste livro, que tá, inclusive, tomando contato com o luto judaico, né? Que é uma coisa muito esteticamente rica, né? E que você demonstra ter uma curiosidade e uma vontade de explicar pro leitor também cada passo do ritual. É cheio de pequenas belezas, né? O luto judaico. Certamente um retorno a uma, pra usar uma palavra da moda, uma ancestralidade, que o luto nos devolve muito também, né? Foi, com certeza. Eu acho que eu tava explicando ao leitor e a mim mesma também, porque eu não conhecia esses rituais, eu me senti muito acolhida por eles, fui surpreendida por esse sentimento de acolhimento, porque eu não seguia nada do judaísmo. Minha mãe, ela é ou era judia ortodoxa, não dá pra dizer. O Alzheimer, ele é justamente sem definição, se a pessoa é ou era. Ela existe ainda, mas ela não consegue mais cumprir os rituais, né? Do judaísmo. Mas eu não seguia nada, não me interessava. Acho que tinha um grande desinteresse, quase como uma resistência mesmo, assim. E aí, quando meu pai morreu, eu fui surpreendida por essa série de regras que foram profundamente alentadoras, assim. Eu lembro da sensação que eu até escrevi, né? De chegar do cemitério e já começar a cumprir esses rituais. O primeiro era comer um ovo, que tinha toda uma simbologia do renascimento, né? Da circularidade, do ciclo mesmo, né? Da vida e da morte. Mas eu acho que era primordialmente pra que a pessoa se alimente. A pessoa precisa comer, precisa se alimentar, porque ela já não tá se alimentando. Porque no luto a gente perde a fome mesmo, assim. Então, é muito bonito como essa religião me oferecia um amparo simbólico, mas que era muito concreto, muito físico, assim. Das mesmas necessidades mais básicas. Uma lista de tarefas pra existir enquanto eu tava no meio daquela dor tão excruciante, né? Foi uma descoberta mesmo, escrever sobre isso e me aproximar pela primeira vez disso. E com essa sabedoria, tudo me pareceu muito sábio. E eu me senti, de fato, ligada, religada, né? Esse sentido da religião mesmo, né? Mas não era a Deus. Era aos meus ancestrais mesmo. As pessoas que, antes de mim, elaboraram aquelas regras, vamos dizer assim. A chivar, que é a semana do luto, né? E as que vêm depois, várias, e são muito bonitas mesmo. De cobrir os espelhos, de rasgar roupa, andar de meias, de virar as fotos pra baixo. Por um ano, você não pode pedir pra alma da pessoa te ajudar. Pra que essa alma se eleve. Mas, na verdade, é pra que você consiga seguir e se desapegar. Mas acho que você só conseguiria fazer isso se você, de alguma forma, se dissesse a si mesma que não é por você, é pelo outro. Então, é uma sabedoria que me impressionou, assim. Me senti muito, muito confortada pelos rituais religiosos. E foi muito prazeroso escrever. Ainda que muito doloroso também. Porque eu escrevi as duas primeiras partes com tudo muito quente. E, de fato, meu pai morreu em 2 de março de 2019. E eu escrevi as duas primeiras partes do livro em maio, em 8 dias. E com tudo muito fresco na memória. Enquanto meu pai tava vivendo os últimos dias de doença, eu não tava notando nada. Nada. Eu tava simplesmente com ele, assim. Não tava nem pensando em escrever. A ideia do livro veio depois que ele morreu. Quase como, o que eu vou fazer com isso? Eu precisava escrever. E aí veio a ideia. Enfim, primeiro, uma sensação que foi uma vontade de falar com o médico de cuidados paliativos dele. Porque eu falava tanto com ele. E daí eu fui puxando o fio desse livro, né? Dessa vontade. E é uma ficção, um livro que se coloca como ficcional nele mesmo. Principalmente porque é uma viagem que não aconteceu. Pelo menos não aconteceu como está escrita no livro. De alguma forma ela aconteceu. Isso tá dito lá, né? Mas não é exatamente como tá lá. Mas eu acho que você adota uma coisa que surpreende o leitor. Que, assim, ao mesmo tempo você é descritiva, né? Pelo menos nessas duas primeiras partes. Me lembrou até o conto do Cortázar. Aquele famoso Conduta nos Velórios. Porque parece justamente um programa de regras, né? Uma coisa assim de deve-se fazer tal coisa e depois você fala tal coisa, você abraça. Depois você fala não sei o quê, você toma um café. E é muito emocionante, mas ao mesmo tempo poderia ser frio ser meramente descritivo. Você não tá ali interpretando, puxando sentimentalismos, né? Você tá ali se preocupando em descrever as coisas que aconteceram, as coisas que você fez e tal. Então, acho que dá um... É, eu acho que eu tive um pouco até o intuito de dar um contrapeso pra toda aquela dor, né? Eu acho que os trechos ensaísticos, assim, sobre o luto judaico são quase um respiro da dor daquela narradora. Tão intensa, né? Tão crua e bruta ali, né? Então, em cada uma das três partes do livro tem uma maneira de fazer essa contraposição a essa dor, né? Tensionar e distensionar essa narrativa do luto. Porque não seja só isso, porque senão acho que não dá pra suportar. A narração precisa desses descansos. E acho que até os trechos... Porque o romance começa com o encontro casual dessa narradora que se chama Natália, também, assim como eu. E também é psiquiatra, assim como eu. E tem os filhos com os mesmos nomes que os meus, quase os mesmos nomes. Tem um detalhe do nome do Benjamin que é diferente, que ele pediu que fosse diferente. Ele falou, tá bom, mãe, pode usar meu nome. Só coloca a M no final pra não ser exatamente eu. Eu falei, tá bom. Enfim, essa narradora encontra esse médico no aeroporto. Então, esses trechos do aeroporto, eles também servem como respiro pra essa nativa do luto, propriamente dito. Mas é muito curioso, porque a narradora tava indo viajar, porque esse filho, Benjamin, ia participar de uma Olimpíada de Matemática. E isso foi inventado. Como que eu escolhi esse motivo? Eu pensei, do que meu pai se orgulharia? E aí eu falei, nossa, meu pai se orgulharia se ele participasse de uma Olimpíada de Matemática. E aí eu inventei isso. E aí o Benjamin começou a participar de Olimpíada de Matemática e passou agora pra segunda fase da Olimpíada Brasileira. Então é muito engraçado. A realidade imitando a ficção também, sabe? Ah, então. Tá vendo? Tá tendo impacto na realidade. Christian, vamos voltar aqui um pouquinho pro seu livro. Você começa aí fazendo quase que uma revisão bibliográfica. Você citou o Lacan e o Freud. E aí depois tem um capítulo que chama O Nó do Luto, né? O que é esse nó do luto? Essa coisa que se popularizou das fases do luto, você acredita que isso existe? Porque às vezes tem luto que me dá a impressão que não vai passar nunca, né? Qual a sua impressão? Olha, num certo sentido, ele passa, ele tem um término. E isso é muito curioso. Até pra gente, assim, na psicanálise, que não costuma levar muito em conta, né? Regularidades, assim. A gente tá mais interessado nos desvios e nas idiosincrasias. Mas o texto do Freud, ele é bastante programático. Ele diz, o luto tem um começo, tem um meio, tem um fim. E esse fim é muito interessante porque ele geralmente é marcado por um sonho, ou por uma transformação subjetiva, ou por um encontro, uma visita ao cemitério. E isso não significa que aquela pessoa, vamos dizer assim, deixou de fazer falta. Mas tá marcado pela aparição de um ovo afeto de alegria, né? De alegria e de liberdade. Pra dizer assim, ah, o eu, ele sente que ele terminou uma tarefa. E esse acontecimento, ele frequentemente tá associado com a passagem da dor pra saudade. Então, uma pessoa pode falar sobre aquele que se foi ou aquela que se foi, procura lembranças de uma outra maneira, ela volta nos lugares, ela faz coisas que, durante o processo específico de luto, são, assim, arriscadas ou perigosas ou inibidas mesmo, do ponto de vista psíquico. Mas esse modelo, como eu tava dizendo, do Freud, ele inspirou essas fases tão conhecidas, né? Da Elisabeth Kluber-Ross, da negação, da raiva, barganha, aceitação. Dando essa ideia de que o luto seria, então, um caminho, assim, linear. Que a gente vai passando por fases e, uma vez que superou essa fase, vem a próxima, até que, bom, chega nesse momento tão difícil da aceitação, né? Me parece que esse é um bom modelo para você pensar, assim, a redução do luto ao que se passa dentro da cabeça de uma pessoa, né? Na realidade, não é assim, né? Na realidade, o luto que a gente tá vivendo, ele se trança com o luto dos outros, né? Ele se articula com perdas dentro de perdas. Isso foi, assim, inspirado pelo fato de que, quando eu perdi minha mãe, bom, de repente, começa-se a criar uma rede de relações que interpretam a sua perda, mas que interpretam também a sua perda em relação aos outros, né? Por exemplo, como é que ele se sentiria em relação ao neto, como é que ele se sentiria em relação àquilo que ele não fez. E aí, a gente precisaria sair desse modelo, vamos dizer assim, linear. E eu comecei a perguntar, assim, dentro da literatura, o que seria uma alternativa a isso, né? E aí apareceram alguns relatos de literatos, dizendo assim, o luto vai e vem. De repente, você encontra uma pessoa, abre um livro, e ela recomeça como se nada tivesse passado durante anos, né? Então, ele precisava de um modelo que fosse mais, assim, coxa de retalhos e menos trem andando. Coxa de retalhos em que você tivesse vários processos acontecendo, em várias temporalidades, que se ligam dentro do sujeito, vamos dizer assim, intrapsiquicamente e interpsiquicamente. Uma espécie de costura, como as pileiras fazem, né? De costura coletiva. E no Lacan tem um modelo que eu acho que corresponde bem a isso, que é essa ideia dos nós borromianos, né? O nó borromiano é se você corta um, os três se separam, né? Bom, mas qual que é a ideia por trás desse modelo? É que você tem como estudar, assim, a composição de uma experiência. Como é que você compõe o momento de uma forma de vida? E que depois se desfaz, né? E que depois se articula com outros nós. Então, é uma ideia interessante pra você levar em conta tanto o luto individual, né? Quer dizer, você recompor um nó, criar ali o seu bordado particular, mas, ao mesmo tempo, o seu nó, ele se enoda com outros nós, e isso pode acontecer de forma indefinida, portanto infinita. No livro tem esses dois modelos, o nó do luto finito e o nó do luto infinito. E aí tem uma divisão que, mais ao final, vai rendendo mais, que é, assim, o luto pode ser não terminado, inacabado, por motivos, vamos dizer assim, patológicos. Há muitas depressões, há quadros melancólicos. Eu mesmo propus a ideia aí de lutos espectrais, né? Os lutos em que o que se foi volta, né? Com o zumbi, com o fantasma, com o vampiro, né? Volta com uma assombração. E outras situações, inclusive, pode dizer assim, olha, a pessoa, ela tem o seu luto ali interrompido ou negado, né? Muitas vezes não tem condição de fazer naquele momento o luto e daí ele fica congelado, né? Mas o interessante é que você tem, então, lutos que são infinitos porque são interminados, às vezes porque não começaram, mas tem lutos infinitos não patológicos, né? Lutos infinitos que são deliberações subjetivas, muito interessantes. Como o que o Freud narra numa carta, né? O Binswanger, aliás, da Design Analysis, né? Que a Natália estudou, né? O Freud perde a filha dele, a Sophie. E o Binswanger diz, ah, não, peraí, isso aí vai ser doloroso, mas vai passar, nós estamos juntos. E o Freud diz, eu não quero que passe. Essa eu não quero terminar. Essa é uma decisão minha de permanecer enlutado, enfim, enquanto estiver por aqui. Essa decisão é uma decisão ética muito interessante, né? Ela vai reaparecer em heróis, em personagens, né? E também em certos lutos indígenas, em que você tem essa duplicidade, né? Muitos ritos decretam o fim, né? O luto vai até aqui, depois você não pode falar a palavra, o nome daquele que se foi, mas há populações indígenas que trabalham com a ideia de que, olha, o bom luto não é quando você incorpora e canibaliza o outro, é quando você dissolve seu eu, quando você suspende a sede de apego, é quando você, em vez de guardar o outro dentro de si, deixa que o outro guarde você infinitamente, de forma indeterminada, né? Uau! É maravilhoso, porém, é de uma dificuldade grande, né? Quando se vive mesmo essa dor, né? O que eu acho que é louco do luto também, que acontece é que muitas vezes você se dá conta que você está de luto um tempo depois, né? Dependendo da experiência, né? Porque a morte eu acho que é a experiência de luto mais forte e a mais, sem dúvida, clássica e tal, mas quando são outras situações, muitas vezes você demora a se dar conta de que aquilo é um luto, não é? Não sei se vocês concordam. É, inclusive, a própria ideia do livro, pra mim, foi, assim, um acidente, né? Estava falando sobre o luto quando uma pessoa na plateia falou você não escreveu nada na língua materna, né? Não tenho ideia até hoje de como isso valeu como interpretação pra mim, né? Ele estava falando no sentido do inglês, do francês, e pra mim, aquela hora que ele falou isso, eu falei, poxa, mas eu estou de luto e eu preciso escrever na língua materna de algum jeito aqui. Daí, aquilo que já estava em curso virou o projeto de fazer um livro. É que você dedica a sua mãe usando letra maiúscula pra falar com mãe, né? Isso foi deliberado? Por que foi a mãe com letra maiúscula? Eu acho que tem que ver com uma coisa que eu discuto no livro. O Jean Lucha, um grande psicanalista que perdeu a filha no velório, estavam lá reunidos 40, 50 psicanalistas e ele comenta o seguinte, e ninguém foi capaz de me dizer nada de relevante, porque é uma comunidade, vamos dizer assim, de ateus, então não tinha narrativa religiosa, não tinha rito esperado, quer dizer, isso é um déficit de palavra. Não só a morte está ficando silenciada no hospital, mas a gente não sabe o que dizer. E alguns teóricos dizem assim, olha, esse déficit de ritos coletivos está sendo suprido pela literatura de luto. Então a gente não fala, mas a gente escreve. A gente escreve cada vez mais sobre o luto e ele é uma forma coletiva, ela é uma forma de a gente compartilhar o que está acontecendo nessa estrutura, meio de carta, mas a gente não sabe para quem a gente está escrevendo e cria coisas em cima. Aí vem essa ideia de que faz parte do luto você inventar alguma coisa nova na linguagem. Você precisa fazer alguma coisa que enquadre as palavras num outro registro. E daí essa ideia simples, de simplesmente colocar maiúsculas onde não devia, onde não é esperado. Eu achei bonito você falar isso, Cristian, porque quando eu fui escrever esse livro, eu não li nada de teoria, como eu tinha falado já aqui com o Paulo, mas eu fui ler literatura, eu fui ver o que estava sendo escrito já sobre isso. Eu li O Pai da Menina Morta, do Tiago Ferro, Lili, da Noemi Jaffe, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, O Nome do Meu Pai, do Marcelo Labis, o que aparecia sobre luto na minha frente de literatura, assim. Chimananda? Exatamente, é Chimananda, é. Tem aquele da Alteça Moça Fé que chama... O Ano de Descanso e Relaxamento também, é verdade. O Ano do Pensamento Mágico eu também li. Nossa, que é maravilhoso. E era isso, eu estava querendo ver como é que as pessoas transformavam aquilo em romances, em livros ensaísticos. Era isso que eu queria ver. Era para o livro, mas era para mim também, né? Mas você não tem medo, Natália, de ir escrevendo um livro, ler aqueles livros justamente que são, entre aspas, parecidos com o seu ou que têm algum aspecto? Muito pelo contrário. Não sofro da angústia da influência. Eu acho bom, inclusive. Eu gosto de ser influenciada. Eu não tenho medo de perder a minha voz escrevendo. Eu até gosto quando eu percebo que tem uma outra voz falando junto com a minha na minha escrita, assim. Quando isso acontece, eu acho que a leitura foi forte o suficiente para causar isso. E, assim, eu acho que para escrever, eu preciso ver onde eu estou chegando. O que já foi feito, o que está sendo feito. E até porque também, nesse tema, você aspirar à originalidade deve ser difícil. Porque também, muitas vezes, são coisas recorrentes, né? Que acontecem com as pessoas. Arrumar os guardados da pessoa, arrumar os livros na posição em que ela deixou. São coisas que a gente acredita que está vivendo de maneira inédita, né? Mas que são, na verdade, experiências que muita gente passa e reage de maneira muito parecida, né? É. No caso desse livro, eu ganhei de presente da minha irmã e do meu pai uma história muito singular e peculiar, né? Que foi o fato de que, quando meu pai foi internado para morrer e a gente sabia que era a última internação dele, minha irmã, que é engenheira naval, que se chama Gabriela, tanto na realidade quanto no livro, ela estava embarcada a quase 300 quilômetros da costa de Camarões. E aí a gente teve que ligar para ela e falar volta, você precisa voltar. E a gente não sabia se ela ia chegar a tempo de encontrar nosso pai com vida. E isso foi muito difícil para a gente enquanto a gente estava vivendo, mas, literalmente, eu ganhei de presente uma história muito potente do ponto de vista literário, assim. E para escrever, eu pedi para minha irmã gravar áudios para contar como tinha sido essa viagem dela. E aí fui construindo o livro mesmo, né? Alternando os dias da vinda dela com os dias do hospital. E aí eu pegando no WhatsApp o que tinha acontecido em cada dia para organizar mesmo como é que tinha sido, com as coisas que eu lembrava. Por mais que tenha algo do luto que é muito parecido, e é gostoso ver coisas em comum. E diferenças também. A Noemi participou do lançamento das Pequenas Chances e ela foi falando que ela foi anotando no meu Sim, também vivi isso. Aqui não. Aqui foi diferente. Então, eu acho que é gostoso fazer essas aproximações e esses distanciamentos, né? Na leitura. Bom, agora a gente faz um intervalo rapidinho e logo em seguida volta para a conversa com a Natália Timmerman e o Christian Dunker. Bom, agora eu queria fazer um convite rapidinho para você assinar agora mesmo a Revista 451. E aí você vai receber na sua casa as duas últimas edições de 2023 que a gente está preparando aqui. A edição de novembro, que já está na banca e na casa dos assinantes, traz um especial Literatura Negra pelo sétimo ano onde a gente publica um apanhado do melhor da literatura negra brasileira e internacional que tem saído em tradução no Brasil. E em dezembro, logo depois, a gente publica os melhores livros do ano de 2023. Uma edição especial de 64 páginas na qual os nossos colaboradores votam e resenham nos melhores livros lançados nesse ano. São duas edições muito especiais que estão saindo do forno e que você pode receber na sua casa assinando agora mesmo em 451.com.br. Bom, e antes de voltar para a entrevista com a Natália e o Christian, eu queria te passar um recado do Ricardo Araújo Pereira. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e tenho um novo podcast que se chama Coisa que não edifica nem destrói. O título do podcast é a melhor coisa do podcast porque não fui eu que escrevi, foi Machado de Assis e, portanto, é de facto o melhor que o podcast tem para oferecer. É um candidato ao podcast mais chato do mundo uma vez que sou eu a falar sozinho durante bastante tempo sobre coisas como história da comédia. Só para abrir o apetite, no primeiro episódio há uma referência a Santo Isidoro de Sevilha. Calma, calma, não se precipitem já para as plataformas para ouvir tudo de uma vez. Bom, então agora vamos voltar para a segunda parte da conversa com a Natália Timerman e o Christian Dunker. E você, Christian, o que você diz aí dessas situações recorrentes, esses, entre aspas, clichês do luto que... Olha, fui descobrindo várias pequenas coisas que talvez não aconteçam para todos, mas que elas são curiosamente recorrentes do ponto de vista transcultural, de épocas, né? E, em geral, elas são coisas muito simples, como, por exemplo, o sentimento, especialmente no começo do luto, de que a pessoa está em algum lugar. Ela está em um cômodo, ela vai voltar de uma viagem, ela uma hora vai abrir a porta, as pessoas deixam objetos na casa à espera de que a pessoa retorne. Isso parece muito compatível com a ideia de que, no fundo, a perda real é algo impossível da gente propriamente simbolizar e pensar. Então, a gente a interpreta como ausência, como algo que me foi retirado, mas uma hora volta. Ou a gente interpreta como é a perda muito dolorosa, mas é do outro. A minha, quer dizer, é esse impossível de ser pensado. E isso tem uma certa regularidade. Então, por exemplo, você tem pessoas que, diante da notícia, vão reagir com a dor e é dor. A angústia, ela vem depois. No começo, é dor. Ou então, como devastação, que é um outro tipo de reação, mas... Qual a diferença? A devastação, ela põe você assim numa espécie de associação de consciência. Eu sei que aconteceu, mas eu não acredito. Eu me sinto anestesiado. Eu posso ir num funeral, ver o caixão, as pessoas me cumprimentam, mas eu não estou lá. Um bom exemplo é um exemplo literário da Ló Fonstein, da Marie Taurá, que rapta um noivo e ela, em vez de sentir, reagir, gritar, espernear, ela entra num estado de devastação. É bom, quando tem dor, vai para um caminho, quando tem devastação, é mais ou menos outro. Assim como no segundo tempo, quando você começa a dizer assim, isso foi uma ofensa narcísica, uma sacanagem do destino. O outro me mandou uma agressão contra a minha pessoa, porque, afinal, me tirou esse que eu gostava tanto. Aí você pode tanto se recolher, momento de introversão, de solidão, quanto entrar numa coisa que alguns teóricos chamam de loucura transitória ou transitiva. Uma coisa que acontece, as pessoas ficam loucas. Durante esse luto devastador? Durante um tempo, é um momento do luto, não quer dizer que a dor vem antes, não tem um estadiamento, mas é típico, por exemplo, Hamlet fica louco, ele chega da Dinamarca e dizem que o pai morreu, o pai aparece como fantasma, vai lá vingar e ele faz o quê? Ser ou não ser, eis a questão, Rosencrantz, Ofélia, não sei o que está acontecendo, ele entra numa outra vibe, vamos dizer assim. E assim vai, cada encruzilhada do luto é uma encruzilhada, é um vai pra cá ou vai pra lá ou para. E isso vale também para esse momento importante, assim, já mais para o fim do luto, em que a gente tem que criar alguma coisa. Eu discuti com a Noemi também, o livro dela, com a perda da mãe, e ali aparece muito bonito esse momento, onde ela vai falando da mãe, ama, odeio, partes boas e ruins, e etc., mas chega numa hora que ela dizia, no fim, era doce, tinha um sabor. E a hora que ela recria isso, vai se encaminhando para esse momento em que você pode deixar o outro te deixar. Como você acha que foi no seu caso isso, Natália? você fez essa operação de renomear, mudar de canal, sensorial, como foi? Talvez o livro tenha sido isso, inadvertidamente, não foi o que eu quis fazer. Eu não escrevi para nada, eu escrevi porque eu precisei escrever, agora, para quê? Eu não sabia quando eu estava escrevendo, né? Mas foi curioso, pensando nesse luto que termina e que ao mesmo tempo não termina, porque quando o livro foi lançado agora, nesse período perto do lançamento, teve um dia que eu fui no cinema com o meu companheiro, a gente estava numa abertura de um festival perto de onde meu pai morava e aí me veio o ímpeto de pegar o telefone e, nossa, como eu não avisei meu pai que eu estou aqui? Isso já faz quatro anos. Aí eu falei, nossa, de novo isso, sabe? De repente? E voltei a sonhar com ele, voltei a sonhar que ele estava morrendo, como se eu tivesse aberto de novo uma porta, assim, sabe? Não entrei nela como antes, mas fui visitar e acho que fazer o luto do meu luto, porque agora esse livro, ele torna uma experiência que foi minha e não só minha, porque, nossa, muito bonito isso que você fala, Christian, desse luto que se entrelaça com outros, né? Mas colocar um livro do mundo é fazer com que essa história não seja mais minha, é também perder um pouco algo que era só meu. E aí eu percebi que logo antes do livro ser lançado eu pensava, nossa, lembrava de uma coisa que eu não tinha colocado no livro, que eu devia ter colocado, aí depois eu falei, nossa, que bom que eu não coloquei, que bom que eu guardei isso pra mim, assim, que eu não entreguei pro mundo, pro livro, que conseguem instaurar uma distância entre mim e esse livro, entre mim e o que eu precisei oferecer. É como aquela letra M do Benjamin ali também, né? Que te separa um pouco, né? Exatamente. Uma dessas coisas que eu não, ó, já tô compartilhando algo que era meu, mas faz sentido aqui, acho que pensando nessa coisa do finito e do infinito, eu lembro que no enterro do meu pai eu perguntei pra uma amiga que tinha perdido a mãe. Fazer um tempo, dá pra voltar a viver depois disso? É possível? E ela olhou pra mim e falou, dá, você vai ver, dá pra voltar. Isso me deu um aleito, mas aí, nas rezas, uma outra amiga que tinha perdido o pai há muitos anos, assim, a gente tinha uns 12, 13 anos, o pai dela morreu, fazia muito tempo, eu perguntei, passa? E ela olhou pra mim e falou, não passa. E acho que as duas têm razão, né? Porque tanto passa quanto não passa. E acho que é essa combinação. acho que o livro do Christian fala disso muito melhor do que eu, acho. É, você vai, o Christian, pela antropologia também, buscando também mostrar como isso se ritualiza, talvez, e aí continua existindo num tempo diferente, né? É por aí? Como é que você... É por aí, são temporalidades diferentes e são também maneiras diferentes de perder e possuir, vamos chamar assim, a teoria canônica sobre o luto, e eu acho que a maior parte dos lutos no Ocidente, o luto no Oriente tem uma outra envergadura, elas são o que a gente poderia chamar assim de luto totemista, que é baseado num entendimento de identificação com aquele que se foi, mas identificação incorporativa, como o Freud descreve em Totem e Tabu. Então, eu vou lentamente comparando, eu vou lembrando, eu vou me identificando, eu vou reduzindo aquele que eu perdi ou aquela que eu perdi a um elemento, vamos dizer assim, fundamental, ao que ele chama de um novo traço psíquico. E olha que isso acontece, você leva aquela pessoa dentro de si, que no fundo, aqueles que nós enterramos, eles nos tornam mais ricos, porque a gente os guarda dentro de nós, e bom, se faz um bom luto, o peso desses que a gente carrega não fica tão grande. Mas você tem outras comunidades, vamos dizer assim, antropológicas, onde o luto não é adquirir mais, engordar mais o seu eu, mas é suspender o seu apego a si mesmo, porque você muitas vezes não faz o luto porque está apegado ao que o outro fez com você, com o buraco que ele criou em você, às vezes apaixonado no fundo por você. Então, esse passo na clínica a gente vê, poxa, mas essa pessoa já falou tanto, já lembrou tanto, por que que ainda ela não vai adiante? Bom, porque tem ali uma pregnância, uma insistência em si mesma que o luto no seu horizonte deveria ou poderia questionar se a gente não fosse totemista, se a gente fosse animista, por exemplo, um certo tipo de animismo, que o Freud discute justamente num pequeno ensaio de diálogo franco com a literatura, que é o estranho, o Darsun Heimlich. É um ensaio muito interessante porque ele começa dizendo assim, esse tipo de angústia é só para quem não resolveu o seu édipo, é só para quem está preso no narcisismo. Então, você tem angústias de estranhamento que, no fundo, é crenças em vampiros e fantasmas e seres extra-humanos. E no final, ele diz assim, mas quem somos nós para dizer que a morte é um destino inevitável? Ela é inevitável para nós hoje, mas a literatura já inventou outros mundos onde isso é uma contingência. Nesse caso, a gente teria que dizer, existe uma angústia de estranhamento que não é totêmico, que é uma angústia de, bom, isso é na literatura, de dissolver o eu, de prescindir do eu. É, mas o fato é que é uma questão cultural muito enraizada, né? A Natália vai ao judaísmo buscar um corrimão ali para aquela experiência, para traduzir aquilo, né, em termos concretos. É, mas a ideia é que nós não somos inteiramente totemistas. Se a gente for olhar bem, se eu for pegar um ângulo, mesmo a nossa cultura ocidental, ela ainda tem espaço para antropologias do luto diferente dessa, né? Tá. Olha, a gente tem que encerrar logo mais. Eu queria fazer uma pergunta final para vocês. Eu sei que nenhum dos dois, é de modo algum fazer aconselhamento, nem nada, mas o que vocês diriam para uma pessoa estar enfrentando um luto bravo aí, uma perda dessas aí que vocês relataram? E que aí, às vezes, é difícil via racional, né? Assim, não adianta você falar vai passar, isso que a Natália contou para a gente, né? Será que existe um jeito de encarar o luto? Tem um jeito de encarar o seu luto que é, em primeiro lugar, respeitá-lo, né? Evitar a cultura que trabalha, que passa, 15 dias, se não antidepressivo, não maltratar o seu luto, né? Que ainda que a cultura, que os outros não estejam lembrando, falando e etc., você tem, vamos dizer assim, uma obrigação ética de cuidar do seu luto. E, em segundo lugar, ler livros como o da Natália, ler experiências dos outros, conectar a sua experiência com quem veio antes e quem vai vir depois, né? O luto, ele coloca em questão isso que o Luiz Felipe Alencastro chamou de o trato dos viventes. A comunidade dos mortos, né? Como é que você conversa com essa turma? A comunidade dos presentes e a comunidade dos que virão. Tudo passará, como diz, aliás, o judaísmo, isso também passará, significa você passará e o que você está fazendo para aqueles que são os que virão lembrarem de você, né? E o que você está fazendo para ajudar o luto desses que virão? Eu ia falar também um pouco por aí, pensando numa conhecida que leu meu livro e que falou uma coisa tão bonita. A terceira parte das Pequenas Chances é essa viagem em busca da família, né? O encontro com a família dessa narradora e a busca desses lugares onde nasceram os bisavós e os avós dela. E essa conhecida, ela escreveu para mim falando que tinha se sentido muito acolhida por essa imagem das ancestrais, ainda que as ancestrais dela nessa dor tenham sido a Rosa Monteiro, a Joan Didion, essas outras escritoras que viveram essa perda que ela estava vivendo, né? E eu achei isso muito bonito, assim, né? Que as ancestrais eram as que tinham escrito os livros que ela pôde ler, a ancestralidade literária mesmo também. E talvez seja o que a gente tenha feito, né, Christian? A gente escreveu os nossos livros a partir dessa nossa dor, você da perda da sua mãe e eu da perda do meu pai. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos ler os livros, então. E, Natália, você vai estar na Flip, né? Isso é uma grande notícia que também nesses espaços de discussão literária a gente tenha sempre discussões também sobre um tema tão cotidiano quanto a morte, né? Ah, é uma alegria mesmo essa notícia, fiquei bem feliz com o convite, estou animadíssima para ir para a Flip. Parabéns. Então, nos vemos em Paraty. Nos vemos em Paraty. Valeu, gente. Valeu, Paulo. Valeu, gente. Braço. Parabéns, hein? Muito gostosa a conversa, sempre, sempre bom, Christian. Valeu, Paulo. Valeu. Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451MHz que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes às leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Bárbara Krauss, que é criadora do canal literário B de Barbari. A Bárbara indica As Aventuras de China Iron, de Gabriela Cabesson Câmara e publicado pela editora Moinhos em 2021 em tradução da Silvia Massimini Félix. Esse livro argentino publicado aqui no Brasil pela editora Moinhos com a tradução da Silvia Massimini Félix e que foi finalista do International Booker Prize em 2020, ele é um reconto, um outro lado da história do Martim Fierro, que é uma história muito clássica, muito característica da literatura gauchesca argentina e que traz para a gente um ponto de vista queer fenomenal que trata também de uma ideia de utopia, de povos indígenas, de relação entre mulheres, de relações sexuais não convencionais. É um livro que me deixou impactada de diversas formas, que me fez chorar no final, então eu não podia deixar de indicar esse livro e trazer um pouco da nossa América Latina queer também para essa indicação. espero que todos que leiam gostem. Essa então foi a dica da Bárbara Krauss, As Aventuras de China Iron de Gabriela Cabesson Câmara, publicado pela Moinhos em tradução da Silvia Massimini Félix. Bom, e antes de encerrar esse episódio, aproveita aí que você está com o seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar cinco estrelas para o nosso programa. É só clicar ali no ícone das cinco estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 para as outras pessoas. É só clicar no seu botão de compartilhamento e enviar por zap para as pessoas com quem você gosta de discutir literatura. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais amantes da literatura. Bom, e antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 22,00 por mês. Muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles de Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Fernanda Calef Barbetta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Tiago Barreto, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunti de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Eduardo Cruz, Aline Maria Drummond, Mário Rico Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Marcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Maria Filomena Gregori, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvão, Vivian Lembo, Leila Lima, Jaime Mendes, Lenin Vé Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormim Molo, Luiz Antônio Timóteo Nicoliero, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Elisa Von Rando, Vitor Ribeiro, Lenin Manzatti Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Sanechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria de Lourdes Marcial Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Safreira de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana e Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 99º episódio do 451 MHz. O nosso próximo episódio, programa número 100, vai ao ar no dia 24 de novembro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.